Eu te trombei na balada, tu tava bem louca de lança e de bala Enquanto tu isolava, eu olhava e pensava que mina safada Você foi chegando perto, eu fui chegando junto pra ver no que dava Quando eu percebi, tu já tava sarrando com o bumbu na varda Então sarra novinha, então sarra, então sarra novinha safada Então sarra o bumbu nos maloca que eu sei que tu gosta Então sarra e não para, então sarra novinha Então sarra, então sarra novinha safada Então sarra o bumbu nos maloca que eu sei que tu gosta Então sarra e não para Eu te trombei na balada, tu tava bem louca de lança e de bala Enquanto tu isolava, eu olhava e pensava que mina safada Você foi chegando perto, eu fui chegando junto pra ver no que dava Quando eu percebi, tu já tava sarrando com o bumbu na varda Então sarra novinha, então sarra, então sarra novinha safada Então sarra o bumbu nos maloca que eu sei que tu gosta Então sarra e não para Então sarra novinha, então sarra, então sarra novinha safada Então saiba o bumbum nos maloca que eu sei que tu gosta Então saiba e não para Então saiba e não para